A CIDADE NO BRASIL Em 1962, nasce uma criatura chamada Nuno Frederico Calvo Sierra Homem de Sá. Meu pai é português, Lisboa, minha mãe é espanhola de Madrid. Tive uma infância até aos seis, seis e meio, muito feliz. Na altura, eu não sabia racionalizar as coisas, eu apenas dizia à minha irmã que os pais se separaram porque tinha de ser assim. E eu lembro-me de os ouvir a discutir, aquilo causava-me um estresse horroroso. E à minha irmã também, imagina, ela era muito pequenita. Eu admirei muito a minha mãe pela sua independência, pela sua força. Acabo por ir ao casting da primeira novela portuguesa, A Vila Faia. E eu fui acompanhar uma amiga, eu nem sabia o que era um casting. Ela pediu-me para eu ficar ali à espera dela, na sala de espera, enquanto ela ia lá fazer, não sei o que é que ela ia fazer. E, bom, de repente, começo a ver o Nicolau Brayner a passar. E, de repente, aparece o António Ministro Pereira e chegou para mim, estás aqui para o casting? E eu, fiquei a olhar para eles e, casting, e há uma vozinha na minha cabeça. Diz que sim. E eu, sim. Eu vou para os Estados Unidos da América, onde ficarei 10 anos da minha vida. O Marco nasceu em 1990. Só o conheci quando ele tinha 7 meses de idade, porque não fui informado da sua existência. E, de repente, há uma amiga minha que vem ter comigo e diz Olha, lembras-te daquela moça com quem estiveste uma noite? Sim, estou a ver. Depois ela tem um bebê de colo e é a tua cara chapada. Eu penso, bom, vais ser um homem ou vais ser um verbo? Eu te disse, era um homem. E eu era incapaz de virar as costas a uma criança, sabendo que ela existia. A vida de bom vivante acabou. E eu agora tenho uma razão de existir. A Joana nasceu em 2002. Mas, mais uma vez, eu confirmo que eu nasci para cuidar. Em 2009, o meu pai regressa à casa e deixou-me um vazio enorme. Era um homem muito afável. No dia do seu aniversário, perdi aquele homem magnífico, mas ele está em mim para sempre. Isso não há qualquer dúvida. Em 2010, nasce a minha lucinha, a Sofia. Uma forcinha da natureza. Ela é só coração. Aquilo é uma maravilha de vida. Bebê, famosos, em 2002. Marco para a minha carreira profissional, porque alguém na TVI percebeu que eu podia facilmente vestir a pele do vilão. Em 2014, uma forte crise existencial. Eu estava farto de mim. Quatro décadas, consumo de álcool. Experimentei as outras drogas. Eu decidi que tinha que fazer alguma coisa. Então, eu ouvi falar que no Peru se faziam tratamentos com plantas medicinais e eu não penso em duas vezes. As pessoas perguntaram-me o que é que vais fazer para a Amazónia à procura do Nuno, que ele está lá à minha espera. Eu estava farto de mim. Eu enervava-me pensar em mim, enervava-me olhar-me ao espelho, enervava-me tudo o que tinha a ver comigo. É verdade, estamos aqui nos 60. Estes são os anos mais importantes da minha vida. Os meus filhos já são crescidos. Tenho o meu netinho Martinho. Vou adorar ver ele crescer para ver como é que isto vai evoluir. Aparece o senhor chamado amigo Brad aqui no outro dia. Saí antes do que eu imaginava. Eu conheço a Frederica. A Frederica contacta-me pelo Instagram. E aos 60 anos eu encontro a mulher da minha vida, que ela tem tanto a certeza como eu de que vamos estar juntos para sempre. Há coisas que já cá estão, ninguém mais tira. E o meu big brother é uma delas.